Música Meu nome é Maria do Carmo, eu sou autônoma, tenho um filho PCD. Estou muito grata por ter sido contemplada com esse apartamento. E a partir de agora é para frente só alegria mesmo. E cuidar do patrimônio que foi nos dado e zelar por ele. Graças a Deus consegui a casa própria, um lugar próprio que não é fácil. Quanto mais eu que sou mãe de um autista, de uma criança especial. E também agradeço a toda a equipe que estiveram na frente fazendo esse projeto, trabalhando. E a prefeitura e o nosso prefeito, o Arthur Vigílio Neto. Música Facilitou muito porque ele é autista, ele tem retardo mental. E aí é muito complicado esse negócio de escada e medo dele de pular, de ficar subindo e descendo. E aí foi dado como prioridade. Qual é a sensação agora de estar num imóvel que é seu? Nossa, já chorei muito, né? Já chorei que tinha que chorar, né? É uma realização enorme, né? É um lugar meu, posso dizer que é meu. Daqui pra frente seja tudo melhor ainda. Agora, daqui pra frente, é só conquista e muita bênção. E que Deus abençoe, né? Tudo isso que está acontecendo com cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto